Essa é uma das minhas preferidas E te prende aqui, que é meu lugar Alguém te faz feliz, não faz comigo assim Eu sei que errei, buscando alguém Mas esse amor não me fez ver Se me deixar, não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim, pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas nesse céu azul E nenhum é igual eu e você Porque nada nesse mundo tem a mesma luz Essa paz no nosso amor, no amanhecer Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Faz barulho aí Porque será que você não sai do meu pensamento Vai, Pete Quando eu te vejo, fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro Fred, Fabrício É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descubri que eu nunca senti Descubri que a minha outra metade é você Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Vai, Joãozinho Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh, I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Quem gostou faz barulho aí Alô Te amo Pera aí que não acabou não Essa é daquelas que o filho chora e a mãe bate por cima É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Pega uma pedra que eu vou amarrar minha pedra e pular na piscina Se alguém fez tudo por você Eu agafe Fui Fui Essa que merece isso aqui Canta aí Pedro Mais exemplo Te dei os sonhos que sonhei Você achou que não saia nada dessa cascata né Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Canta amor Fui Diz agora vai Diz agora o que que eu faço pra viver Será que existe outra pessoa em meu lugar Se a cada dia é mais difícil te esquecer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Vai morrer Sentimento Vai morrer E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Vai morrer Sentimento Meu coração não quer ninguém no teu lugar Sentimento Bate palma pra Fred Fabricio